Em sessão solene realizada nesta sexta-feira, o pleno do Tribunal de Justiça do Amapá deu posse ao advogado Carlos Torque, como o mais novo desembargador do Judiciário amapaense. Nós estamos agora fazendo o último procedimento para a ascensão do novo desembargador, que é o doutor Carlos Torque. Nessa solenidade, que será realizada neste momento, nós devemos posse uma posse solene, que é obrigatória em termos de lei, para que ele possa assumir, receber o cargo, a toga que lhe é devida e a partir de hoje ele passa a ser o mais novo desembargador da corte do Amapá. Na solenidade, magistrados, servidores, representantes da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Governo do Estado, Prefeitura de Macapá, além de secretários de governo, estiveram prestigiando o momento. A solenidade também teve um momento religioso, a bênção do padre Dante. Eu estou aqui representando o don Pedro, que tem uma linha do Congresso Eucarístico. Sou padre Dante e conheço o nosso Carlos Torque desde 42 anos atrás. O desembargador Carmo Antônio de Souza fez o discurso de boas-vindas ao novo magistrado do segundo grau. Na sequência, os membros que compuseram a mesa de honra deram boas-vindas e desejaram sorte ao novo desembargador do Judiciário do Amapá. O desembargador Carlos Torque, bastante emocionado, falou com a equipe do canal de notícias da Justiça do Amapá. Eu acho que também de parte da magistratura e da sociedade amapanhense é uma grande expectativa, uma expectativa que a gente possa fazer um pouquinho diferente e um pouquinho a diferença. Então é dentro dessa expectativa que a gente assume absolutamente côncio da responsabilidade e a gente espera contar com a compreensão de todos, porque eu sei que eu vou errar, eu tenho consciência disso, eu sei que eu vou cometer gafes, mas eu espero também a colaboração de todos. Todos são importantes para que a gente faça um trabalho bom, de efetiva aplicação da justiça, com bom senso, mas todos são importantes para isso e eu espero contar com a colaboração de todos e de todas. A gente vem complementar e já dia 9 a gente espera já iniciar a complementação final já com o julgamento do juiz ou da juíza que vai também ocupar a nona vaga. Com a posse do desembargador Carlos Torque, agora o pleno do Tribunal de Justiça passa a ter oito desembargadores, faltando apenas um para ficar completo. A escolha do nono desembargador ocorrerá no dia 9 de abril. É a escolha de um juiz pelo critério de merecimento. Sete magistrados concorrem à promoção. Bernadette Farias para o canal de notícias da Justiça do Amapá.